Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje eu vim trazer aqui uma inspiração pra vocês, vim mostrar pra vocês aqui, na verdade, né, o que eu tô fazendo, porque ainda não está pronto, né? E vou falar pra vocês aqui algumas possíveis combinações de cores, gente, que dá certo aí, né, com esse joguinho aqui que eu estou fazendo. Então, gente, a ideia inicial foi usar squares na cor laranja, cenoura, tá? Laranja, cenoura. E esse, gente, é o verde bandeira, né? Então, até aí escolhi esses, mas sem saber as próximas cores, né, que eu iria escolher. E esse parzinho, gente, é a pronta entrega, tá? Então, eu queria fazer algo aí que tivesse, né, as tonalidades aí de laranja, né? E também cores, como que eu explico pra vocês, tons terrosos, né? Acho que eu posso dizer assim, que são tons terrosos, né? Essa combinação de cores. Aí, gente, deixa eu já ir abrindo pra mostrar pra vocês. Olha, é... Estou fazendo aquele modelo espiral, gente, que já tem vídeo aula aqui no meu canal, né? Eu gosto sempre de estar fazendo ele, gente, porque é um dos modelos campeões de vendas aqui no meu ateliê, aqui na minha região, tá? Então, eu vendo muito mesmo. E estou fazendo com apenas dois squares, né? Fiz a união aqui, olha, usando a mesma cor aqui da base, né? Da primeira base aqui do trabalho. E eu tô pensando, gente, de fazer a distribuição de cores da seguinte forma. Quatro carreiras, né? Ah, gente, essa cor aqui é a cor areia da Barbantes Crochética, tá? Aliás, tudo aqui, olha, que eu estou usando é da Barbantes Crochética. Inclusive, está com promoção em três kits. Vou deixar disponível aqui embaixo pra vocês, né, os dados, tá? Pra vocês entrarem em contato e fazer o seu orçamento. Não esquece de usar aí o cupom hashtag AbrilCrochêsDaDri pra você ter acesso aos descontos e também frete grátis e brindes, tá? Porque tem aí três kits na promoção. Tem kit com brinde, kit com frete grátis ou desconto no frete. Então, gente, aí eu tô pensando de fazer, assim, a distribuição de cores. Quatro carreiras na cor areia, né? Que no caso é essa primeira cor aqui. Três carreiras ou quatro, mas eu creio que... Lá na hora de fazer, gente, é que eu vou ver, tá? Mas eu creio que três carreiras dá porque meus pontos são grandes, né? Então, as próximas três carreiras eu pensei de estar colocando na cor salmão, né? Porque pra fazer, tipo assim, um degradê mesmo pro laranja, né? Pra dar base aí pra mim tá colocando laranja aqui, né? Então, essa cor... Então, gente, aí que eu tava falando pra vocês, eu tive que pausar o vídeo aqui, mas continuando aqui, gente. Então, eu tô pensando de fazer essas quatro carreiras na cor areia, né? Eu ia colocar cru, gente. Eu acho que ia ficar muito bonito também. O cru, o marrom dourado também, né? São as cores aí que eu recomendo pra vocês. Mas aí, gente, eu achei, né? Eu já tava com esse fio nessa cor, lá perto de mim, né? E acabou que eu dei uma olhada pra ela assim, falei, quer saber? Vai dar uma combinação perfeita, gente. Isso aqui é perfeito, né? Então, a próxima, eu acho que vai ser três carreiras na cor salmão e três carreiras mais bico, né? Ou duas carreiras mais duas de bico na cor laranja, laranja cenoura, gente, pra finalizar. Eu acho que vai ficar muito bonito, gente. Olha, eu tô ansiosa pra ver pronto. Eu confesso pra vocês, tô ansiosa mesmo pra ver esse kit pronto, gente, tá? Eu vou até fazer uma foto pra vocês, né? Desse jeito, depois com a segunda cor e depois tudo pronto, né? Pra vocês verem, gente, tá? Vou fazer aí algo assim, um videozinho rápido, alguma coisa assim, tá? Então, deixa eu ver aqui o que mais que eu ia falar pra vocês. Ah, gente, sobre o modelo, né? Depois que eu comecei a fazer esse parzinho aqui de pronta entrega, gente, me surgiu uma encomenda rápida aí, né? De duas passadeiras desse mesmo modelo aqui, né? Então, quando eu falo pra vocês que esse modelo vende muito, gente, é porque vende muito mesmo, viu? Então, a minha cliente encomendou desse modelo espiral, só que ela quer pra porta da sala. E a porta da sala dela, pelo que eu entendi, é daquelas portas de blindex, sabe? Que abre assim, então era uma porta grandona, né? E a minha cliente pediu num tamanho de um metro. Então, eu ainda tenho que fazer os cálculos aqui, né? De quantos squares eu vou precisar pra tá ficando aí nessa medida. Então, gente, as cores que a cliente recomendou, depois eu venho mostrar tudinho pra vocês aqui no canal, os detalhes também no meu Instagram, tá? Meu Instagram, pra quem não segue ainda, gente, tem bastante novidades nos stories. Corre lá, segue pra ficar de olho lá, tá? É... Crochês da Adria Oficial. Então, gente, a minha cliente, ela falou que queria cores escuras. Eu dei algumas sugestões pra ela. E as duas primeiras sugestões de cores que eu dei pro minha cliente escolher, mandei a foto, assim, das duas combinações, vou deixar aqui depois pra vocês verem as fotos que eu mandei pra ela, tá? É a combinação marrom-dourado com amarelo-ouro em uma peça. E na segunda peça, a combinação marrom-dourado com vermelho. Gente, tô ansiosa. Sério. Vai ficar muito lindo, né, gente? Eu já fiz tapete aí nessa cor marrom-dourado com vermelho, né? Já tem muitos anos aí que eu fiz, gente. Ficou um encanto, então... Mas não foi desse modelo, né? Esse modelo aqui é diferente. Então, diferente aí do que eu já tinha feito. Então, tô muito ansiosa, gente, em trazer pra vocês. E a minha cliente, gente, é ótima cliente. Ela já fez até o pagamento adiantado, né? Já fez o Pix na hora pra mim. Eu falei pra ela que ia levar cerca aí uns três dias pra ficar pronta. E ela já fez o Pix, né? Então, cliente, assim, né, gente? A gente precisa preservar, né? Não pode perder de jeito nenhum. Então, resolvi aceitar essa encomenda rápida, né? E agora é ansiedade aí, né, gente? Mas eu tô muito ansiosa pra ver esse aqui pronto também. Então, eu não quis deixar esse aqui parado pra começar a outra encomenda. Então, eu quero ver tudo pronto, né? Então, eu vou terminar esse aqui. Mostro pra vocês e depois eu começo aí as passadeiras, né? E venho mostrando todos os detalhes pra vocês também. E é isso, gente. Vou encerrar esse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!